17 na cabeça, 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 é 17 na cabeça. Não esqueça, não esqueça, 17 não esqueça É 17, não esqueça, Delegado Araújo Agora a ordem é progresso, é 17 pra melhorar É 17 meu pai, é 17 papai, é 17 Delegado Araújo, agora a ordem é progresso, é 17 pra melhorar É 17 meu pai, é 17 papai, é 17 É 17 meu pai Segurança! 17! Educação! 17! Saúde! 17! Delegado Araújo! Cultura! Cultura! Eu sou 17, viu? 17 na cabeça, 17 na cabeça, 17 na cabeça, em toda cidade! 17 na cabeça, 17 na cabeça, 17 na cabeça, 17 na cabeça, o povo todo unido! 17, não esqueça, 17 não esqueça, 17 não esqueça, 17 não esqueça! Delegado Araújo, com certeza, 17 não esqueça, Delegado Araújo na cabeça! Culpa da coragem, e seriedade, pulso firme, amor pela cidade! 17, não esqueça, 17 não esqueça, Delegado Araújo, com certeza! 17, não esqueça, Delegado Araújo, com certeza, Delegado Araújo, com certeza! Eu sou 17, viu?